Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo pro canal Depois de algum tempo aí sem postar vídeo, né galera? Vou tá postando mais um vídeozinho aí da caixa Tá conversando aqui um pouco com vocês Galera, a caixa tá do mesmo jeito do último vídeo Não fiz instalação Porque tô esperando o resto das peças chegar Demorei um pouco pra comprar Tava um pouco sem o recurso, mas já deu certo Então galera, vou tá fazendo hoje o quê? Eu tenho um módulo aqui, tem a fonte Vou tá testando os médios aí pra vocês verem E vou tá indicando aí pra vocês um capacitorzinho aí pra usar nos médios Pra quem não for usar processador Aqui galera, eu comprei a fonte Comprei essa fontezinha chaveada Fontezinha bem boa Tirei essa parte de cima pessoal Só porque eu pintei Pintei de preto Vou tá montando ela depois aí E aqui é o painelzinho Onde a gente vai tá colocando o módulo E a fonte Mostrar aqui a parte de trás pra vocês Coloquei aqui os médios no lugar Falta até pintar aqui ainda Vou tá pintando Hoje galera, eu vou tá fazendo a instalação E testando os médios aí Mostrando pra vocês E talvez a gente coloque também a corneta aqui Fazer um teste aí bem bacana pra vocês Mostrando aí os capacitores que a gente vai usar Nos médios Aqui é a tampinha do médio Aqui galera, a fonte Vou tá ligando aqui na energia pra vocês verem a voltagem dela Olha aí pessoal Fontezinha bem bacana Tá dando 14.4 Eu regulei aqui galera Ela vai até 15 Olha aí A fontezinha aí vai Alimentar bem o nosso sistema E o que é que eu vou fazer agora galera Vou tá colocando a fonte no painel Vou tá fazendo as furações O módulo galera Ainda não chegou O módulo que eu vou usar Vai ser um tarampos E eu vou tá usando o que eu tenho aqui Pra gente fazer o teste aí dos médios agora Olha aí rapaziada Já tô fazendo aqui a ligação Liguei aqui em paralelo Positivo de um médio Junto com positivo do outro médio Negativo junto com negativo O capacitor galera que eu vou usar Eu só encontrei isso aqui Ele é 450 volts Por 100 UF 100 microfarads Mas pode ser 100 volts Por 100 UF também A gente vai tá usando esse capacitorzinho aí Vou tá ligando ele aqui Do lado positivo Positivo que vai pros dois médios A gente vai tá fazendo a solda aí E aqui desse outro lado A gente vai ligar Positivo que vem do módulo E aqui o negativo Aqui a gente só Guardar Capacitorzinho aqui dentro Colocar A tampa Já vou botar aqui pra tocar Pra vocês verem Olha aí rapaziada Instalaçãozinha feita Capacitorzinho aqui tá em O corte de frequência dele Pros dois médios Os médios são 6 ohms Tá fechando aqui em 3 ohms E a gente vai tá ligando aqui Nesse módulo galera Olha Já fez aqui a instalação A gente não vai ligar em brilho Porque o brilho aqui é 4 ohms E aqui só é 3 Nos alto-falantes A gente vai tá ligando ele Em um canal De dois ohms Tá certo? Os alto-falantes aí Só são 30 RMS 30 watts E a gente vai tá ligando aqui Num canal Vai tocar de boa E aqui galera A gente vai tá botando ó No HPF Que vai dar mais aí Um corte dos graves Pra mandar só As frequências mais altas aí Aqui galera Vou mostrar o alto-falantes Pra vocês Como é que ficou Coloquei aqui Essa bolinha Da JBL Coloquei aqui Essas borrachinhas Guardições E pintei de preto Ficou bem bacana E agora a gente vai botar Os médios pra tocar aí galera Sem enrolações Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto